Mais um daqueles vídeos sem muita edição, dessa vez para falar sobre o colunista Augusto Nunes, esse colunista que trabalha na Jovem Pan, ele faz um programa na parte da manhã, se eu não me engano, o nome do programa é Pingos nos Is, e basicamente a Jovem Pan, se você não sabe, escolheu voluntariamente aderir o caminho do bolsonarismo, eles tentam a todo custo passar todos os panos possíveis para o Bolsonaro, para os bolsonaristas, para a Lava Jato, então existe todo um trabalho, inclusive um trabalho muito bem feito, contratando pessoas que vão defender Bolsonaro e a Lava Jato, não importa o que aconteça, inclusive gente que estudou direito e que se precisar distorceu um pouquinho o direito para defender coisas inconstitucionais, seja de Bolsonaro ou da Lava Jato, eles vão fazer isso, mas aí, assim, eu escuto Jovem Pan, eu assisto alguns programas, eu escuto algumas opiniões, mesmo discordando, até para saber o que está passando ali, o que eles estão falando, o que eles não estão falando, porque como eu crio esse tipo de conteúdo, eu preciso consumir essas coisas, mas eu recomendo que você escute também, até para você saber o que está sendo falado, o que está sendo dito, e aqui esse colunista Augusto Nunes, que eu não vou mostrar para você o vídeo, mas eu vou deixar você ouvindo, um comentário dele sobre o Glenn Greenwald. Glenn Greenwald é o cara do The Intercept Brasil, que recebeu aquele material de conversas pelo Telegram da Lava Jato, Deltan Dallagnol, Sérgio Moro, os procuradores da Lava Jato, todas aquelas conversas que vêm sendo vazadas e que vêm prejudicando a vida não só dos procuradores e do ex-juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça do governo Bolsonaro, mas também da Lava Jato, da operação Lava Jato em si, a crise na Polícia Federal que está prejudicando a Lava Jato, que é culpa de Bolsonaro e do governo Bolsonaro, porque governo Bolsonaro e Bolsonaro, apesar de parecer a mesma coisa, são coisas diferentes. Bolsonaro é Bolsonaro, o governo Bolsonaro é o Bolsonaro e todos aqueles que ele colocou para trabalhar com ele. Então, a crise hoje na Polícia Federal que prejudica a Lava Jato também é culpa do governo Bolsonaro e do Bolsonaro, mas esse jornalista, ele resolve, esse jornalista, esse colunista resolve colocar algumas considerações sobre Glenn Greenwald e a família dele, do nada, assim. Quer ver? Escuta um pouco, eu acho que vai pegar bem aí para você, mas você já deve ter visto esse vídeo, enfim, escuta rapidinho esse vídeo aqui, são 28 segundos. E é o seguinte, eu estava pensando lá nesse casal, que o Glenn Greenwald passa o dia tendo xiliques no Twitter, ou trabalhando como receptador de mensagens roubadas. O Glenn Greenwald passa o dia dando xilique no Twitter, ou sendo receptador de mensagens, e aí ele considera como algum ato criminoso que o Glenn teria feito. Primeiro que a gente não sabe qual foi a fonte do Glenn Greenwald, a gente não sabe de quem ele recebeu esse arquivo todo, que hoje é a Vasa Jato sobre as conversas no Telegram, porque é constitucional, eles têm o direito de não revelar a fonte. Eu acho que esse colunista não entendeu isso ainda. A gente não pode afirmar que ele recebeu de um hacker, ou de determinado hacker. Eu vou dizer pra vocês sinceramente, e eu posso errar, posso queimar minha língua, é prejudicial pro meu trabalho aqui, mas provavelmente essas mensagens vieram de alguém que teve acesso a esse computador. É muito mais fácil você baixar todos esses arquivos se você tem acesso a essas conversas. Não necessariamente foi um hacker, tá? Só pra deixar clara a minha opinião. Pode sim ter recebido de um hacker e tudo mais, que também não é algo criminoso. O hacker vai responder por isso, se fez isso realmente, ou se passou pra ele, no caso, ele vai responder pelo ato de ter hackeado alguma coisa. Mas, sinceramente, é tão mais fácil e é tão simples você baixar todo o arquivo de conversa, se você tem acesso a esse computador que tá diretamente logado, a esse telefone, que evitaria todo um trabalho. E eu vou te dizer que se fossem outros telefones que teriam sido hackeados, como diz que teve um monte de gente que começou a dizer que tiveram tentativas de ser hackeado, ou que realmente tiveram o telefone hackeado, porque receberam ligação deles mesmos, já teriam conversas de outras pessoas. Todas as conversas que a gente tem até então partem de um telefone. Todas as conversas têm um elemento em comum, que é Deltan Dallagnol. Então, o telefone que foi supostamente hackeado foi o do Deltan Dallagnol. Se foi hackeado, por que não aparece a conversa de outras pessoas? Por que não aparece uma conversa, por exemplo, privada do Sérgio Moro com alguém? Por que sempre o Deltan Dallagnol em grupos com o Sérgio Moro ou conversa do Deltan Dallagnol com outras pessoas? É simples, tá? Provavelmente, alguém teve acesso a algum computador e baixou esses arquivos e mandou pra alguém. Só pra deixar claro essa minha opinião. Mas também se foi no hacker, por um hacker de novo, o jornalista não cometeu nenhum crime. Ele não encomendou essas coisas. Ele recebeu de uma fonte anônima, que se alguém hackeou, essa pessoa vai responder. Mas a crítica do colunista da Jovem Pan continua. Quer ver? Esse Davi fica em Brasília lidando com rachadinhas, que essa é a suspeita. Esse Davi é o cara, é o namorado, o marido, eu não sei exatamente se eles só namoram ou se eles são casados, do Glenn Greenwald, que eles têm filhos e é onde ele vai entrar. E aí já começa a acusação de supostamente estar envolvido com rachadinhas. A informação que ele tira é da onde? Por que ele está acusando desse jeito? Ele está tirando essas acusações a lá pavão misterioso? A lá no estilo pavão, que é uma conta no Twitter fake, que aparece num dia, é criada num dia, começa a publicar acusações que não fazem sentido nenhum, com imagens muito mal elaboradas, muito mal editadas, no outro, e no terceiro dia, às vezes nem no terceiro, no mesmo segundo dia, a conta já é deletada. Esse colunista da Jovem Pan está se baseando nisso? Só para eu entender. Mas ele continua aqui, tem mais cinco segundos. Quem é que cuida das crianças que eles adotaram? Isso aí o juizado de menores iria investigar. Quem é que cuida das crianças? Isso aí o juizado de menores deveria investigar. Eu não sei qual é o contrato do Augusto Nunes, por exemplo, mas certamente não é um contrato de TV Fama. TV Fama é um programa que tinha na rede de TV, se eu não me engano, para fofocar. Se eu não me engano, ou até onde eu sei, Augusto Nunes é um colunista, comentarista político. Ele está lá para fazer comentários políticos. Mas de tudo o que está acontecendo no país atualmente, de todos os problemas que o país tem, o problema é um jornalista que está dando xilique no Twitter ou recebendo mensagens que procuradores de uma operação que é muito importante na história do país, seja para o bem ou para o mal. É uma operação muito importante na história do país e esse é o problema do país. O problema não é o presidente que fica dando xilique no Twitter. O problema não é o presidente da república que passa o dia dando xilique ou falando besteira. O problema não é o presidente envolvido ou com proximidade de rachadinhas ou com proximidade de milícias, de milicianos. O problema para esse colunista da Jovem Pan, Augusto Nunes, é um jornalista que está trabalhando porque trabalha com internet. O jornal dele hoje, o conteúdo dele é na internet. O problema para o colunista Augusto Nunes é o jornalista que está trabalhando, que os dois pais estão trabalhando, que os dois pais estão trabalhando e os filhos ficam com quem? Essa é a preocupação desse colunista. Com quem fica os filhos do Glenn Grimwald? Não existe problema nenhum no país. O programa Pingos nos Is está sem pauta pelo jeito. O problema político esse desentendimento da Câmara com o Bolsonaro que fica sendo velado e o Rodrigo Maia hoje fica governando o país porque nós vivemos nesse parlamentarismo secreto, né? Onde o Rodrigo Maia é que está levando nas costas que está fazendo o possível e o impossível para tentar salvar o primeiro semestre de Jair Bolsonaro. não é uma coisa para se discutir. O problema do Augusto Nunes é com quem fica o filho ou os filhos ou sei lá, eu quem que mora com o Glenn Grimwald. É sério isso? É sério que a Jovem Pan com a história e com o peso que ela deveria ter vão escolher este caminho? Essa vai ser a pauta da Jovem Pan. Vai ficar brigando entre jornalistas para defender um governo que vai ficar quatro anos e se conseguir ludibriar, se conseguir enganar muito bem a população vai ficar oito e depois vai para a latrina da história do país nunca mais vai ser lembrado e se for lembrado vai ser para ser o pior governo da história do país a Jovem Pan vai escolher ficar do lado disso e vai brigar com um colega de profissão. Inacreditável. Eu vou deixar outros dois vídeos aqui para você caso você tenha interesse nesse meu conteúdo aqui você se inscreve no canal primeiro comentário fixado vai ter link para o apoia-se para minhas redes sociais força para o Glenn para o... de verdade eu não sei se é namorado ou se é marido eu não sei mesmo então desculpa até o próximo vídeo e vai ser difícil esses próximos três anos com esse tipo de posicionamento de algumas mídias que parece mais que eu estou vendo aqueles youtubers de extrema direita como Nando Moura parece que esse colunista da Jovem Pan fez um curso com o Nando Moura para falar do Glenn Greenwald até o próximo vídeo com o Nando Moura